Perinha, eu em... Mãe, jã... Chico! Chico! Ó, é você? Bom dia. Bom dia. Tá bom, entre. Só me faltava esta. Pensava que fosse ele. Ele? Chico Boto! Ah, é verdade, você não conhece. Mãe já é só que criou, né? Fica viajando o tempo todo. Mas me prometeu que vinha pro carnaval. Teu marido? Não, por quê? Não, a gente só se gosta. E eu sou todinha dele. Você precisa ver o peito deste homem, menina. Assim, ó. Mas eu não quero dizer com isso que não esteja contente com você. Pelo contrário. Já que ele não está até aqui, calha muito bem. Já sei, você veio pro carnaval. Homem, eu fugi. Fugiu? Tenho medo, Serafina. Mas que história é essa? Medo? Medo de quê? De quem? Um homem que chegou lá na roça, vivia me perseguindo por todo canto. Por que você é bonita, boba? Não, estou certa que ele quer me matar. Você é doida, menina. O que ele quer, ó, te passar na cara. Você não está vendo só? Não, ele quer me matar. Eu sei. Eu sei. Oh, eu sei, eu sei. Escuta, responde. Ele sabe que você está aqui. Não. E então, não pense mais nisso. Bem, você deve estar morrendo de fome. Eu só tenho cebolas. Você tem dinheiro? Ah, não faz mal. Eu te pergunto, porque minha fantasia custou uma barbaridade. Mas não há de ser nada. O português do almazém faz misérias por um beijinho. Você é mesmo bonita, sabe? Não, não faz mal. Ei, não faz mal. Oi, não faz mal. I like the lilies.